Neste sábado, na TV Globinho, você vai se divertir com Batoque, o Magnífico, uma simpática ferinha, encarando altos perigos numa aventura inédita. Tem também as confusões de Lilo e Stitch, os padrinhos mágicos, Stuart Lilo, e tem muita ação com Ubus, o Livro da Magia e King Possible. Neste sábado, 8 da manhã, na TV Globinho.